Eu abro a porta e puxo uma cadeira do jantar Uma luz de velas pra ela se apaixonar Cantando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia, depois chego no domão Tudo bem, meu amor, até o tempo de manhã Vamos pegar uma praia de salvares e do seu bem Travindo todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo, tô vendendo mil por cento anos de bem Mas eu queria você ter uma garganta Mas eu queria você ter uma garganta Se calme a nossa casa Tô namorando todo, tô vendendo mil por cento anos de bem Mas eu queria você ter uma garganta Mas eu queria você ter uma garganta Eu abro a porta e puxo uma cadeira do jantar Eu abro a porta e puxo uma cadeira do jantar Eu abro a porta e puxo uma cadeira do jantar Eu abro a porta e puxo uma cadeira do jantar Esse é meu defeito, tô vendendo mil por cento anos de bem E o mais que ninguém busquei é só quero tudo A grande e você tem uma garota Desportou de malas costas na mão Por amor não tem um susto Não vem nem a mil por cento manjo por ver Mas o que ninguém você tem uma garota E o que ninguém você tem uma garota Pode na safadeja de vocês vai Não vai nem a mil por cento manjo perfeito Mas o que ninguém você tem uma garota Mas o que ninguém você tem uma garota Desportou de malas costas na mão Por amor não tem um susto Nut serie Mas o que ninguém você tem uma garota O que ninguém você tem uma garota Desportou de malas costas Desportou de malas costas E a polícia Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo